E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de caraca que gritão, espero que o meu microfone não tenha estourado né Dessa vez eu estou trazendo aqui um Ace pra vocês, caraca fazia um tempo que eu não gravava Ace pra vocês E é justamente sobre isso também, sobre a programação do canal, sobre a quantidade de horas, a carga de tempo de vídeo Eu quero explicar algumas coisinhas pra vocês aqui Mas enfim, antes eu quero deixar bem claro que esse Ace aí foi um Ace bem bacaninha de pegar Foi durante uma Open Lobby, eu passei um pouco de raiva porque quando eu falo assim Rapaziada, vou fazer um Open Lobby pra gravar, nego põe colete, capacete, tornozeleira, põe de tudo, mete todo mundo de pop, Chris Veresk E eu passei um pouquinho de raiva cara, mas não nessa gameplay, nessa gameplay a galera já estava mais consciente A galera deu uma força né, enquanto eu colete e tudo mais, eu meio que já aceitei tá ligado Não adianta você ficar pedindo pros caras tirarem também Até porque é melhor que acaba se tornando um desafio pra mim matar todo mundo sem colete Com colete, quer dizer, eles com colete na verdade, como vocês podem ver eu tô sem, não é truque de edição E enfim, eu passei um pouquinho de raiva, mas foi bem bacana, essa arma eu tô gostando pra caramba dela Inclusive eu já fiz um comentário ao vivo com ela e já elogiei ela bastante Então, eu acho que, cara, pra falar a verdade, eu não vi muita diferença do damage dela pra Scarlight Que é a, vamos dizer assim, que é a irmãzinha dela né E a galera não chora pra ela, quanto, na mesma proporção que chora pra Scarlight né Porque a Scarlight, meu Deus, você pegou já era, é aqui que é banido e já era, perdeu a conta E é o seguinte, pessoal, não tenho muito o que falar, foi uma gameplay bem bacana Curti pra caramba jogar de escaragar aí com vocês E então, é basicamente isso É, agora eu queria falar alguma coisa pra vocês Esses dias eu fiz um vídeo, um comentário ao vivo aí de 3 minutos E a galera deu um puta rage, porque tava reclamando que o meu canal não tava com séries grandes né Os vídeos estavam muito pequenos, muitos pequenos, meu Deus Os vídeos estavam muito pequenos Então, o que que eu fiquei, eu falei, caraca E é uma verdade, é, vocês meio que me acordaram Eu queria agradecer a galera que deu um rage lá Mas é que eu tava fazendo o seguinte, pessoal Tava jogando, jogando, jogando pra chegar perto da, 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 da barrinha de prata pra fazer Um Rumo a Prata ou Luca to Silver, sei lá Ó, caraca, já inventei um nome legal Mas, eu falei, vai demorar muito, cara A galera tá meio que se enjoando de comentário ao vivo Então, o que que eu vou fazer? Pra eles não enjoar de comentário ao vivo Que é uma série, que é um, um sistema que eu gosto de fazer Que é bem simples Os youtubers que fazem comentários ao vivo aí Sabe que, que é, a parada é bem simples de fazer Bem, bem prática e tudo mais E rola umas paradas engraçadas, então Dá menos trabalho de editar e tudo mais Então, eu gosto de fazer Eu não queria que vocês enjoassem dela Então, o que que eu fiz? Lancei aí o NTG, que é o Nuka to Gold Que é o mesmo sistema do, do Rumo ao Ouro Só que eu só mudei o nome Que criei outra conta lá e tudo mais E lancei a série de X5 Os dois vão ter, aí, aproximadamente 25 minutos, sabe? Ou 30 minutos, 20 minutos Vai ser por essa média Então, eu tô tentando agradar todo o público Eu não vou parar de trazer comentários ao vivo Não vou parar de trazer série Ace Que é uma série que eu gosto de, de bater um papo legal com vocês A série de explosivos, de perguntas Eu não vou parar com nenhuma delas E eu só tô trazendo, incrementando aí Ou implantando, eu não sei a palavra certa De se usar Mas eu tô colocando essas duas séries grandes aí pra vocês Que curtem vídeos mais longos Então, eu quero ver totalmente o apoio de vocês Já que vocês encheram o saco falando Meu Deus, é, o vídeo tá muito curto Não sei o que, mercenário Então, tá bom Então, se vocês querem vídeo longo Vocês vão ter vídeo longo Então, é basicamente isso, pessoal Eu queria, é, que vocês É, eu queria deixar bem claro Que a média de joinha agora do canal Eu tô, tô querendo deixar assim Em média 350, pessoal Então, se vocês puderem me ajudar Preencher isso aí de joinha E favorito E se inscrever no canal Pra acompanhar o trabalho É, eu vou ficar muito feliz E vou saber que vocês estão se agradando bastante do conteúdo Se você não gostou do vídeo Fique, mano Fique à vontade pra dar o não gostei Porém, eu gosto que você comente aí Eu deixe a sua crítica aí construtiva Pra ver se eu posso melhorar Então, basicamente isso, rapaziada Muito obrigado pela audiência E fui!